Ela é uma menina cheia de charme. Esforçada, inteligente e de um sorriso encantador. E não é só isso não. Esta princesa é muito estudiosa. Ama dançar e se requebra como ninguém. Ela é a arme de carteirinha e K-pop é a sua paixão. Dia 17 de maio. Anote e reserve esta data. Porque essa gata, neste dia, vai arrasar. Ingrid faz 15. E para receber o seu convite oficial, confirme a sua presença. Vai dando like. Porque esta gatinha, no dia 17 de maio, estará aguardando você. Aguarde o seu convite oficial. 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 Aguarde o seu convite oficial.